A Semana Mais Esporte UFMS 2022 será realizada entre os dias 23 a 28 de maio na cidade universitária e no campus do Pantanal em Corumbá. O objetivo é contribuir com a formação dos estudantes dos cursos de educação física e qualificar os professores e profissionais que atuam na área. Nessa edição as atividades serão presenciais e também pela internet. Na programação estão previstos o festival de vôleibol interatléticas, torneios de badminton e basquetebol 3x3, entre outros. E de forma online, transmissões de palestras, mesas redondas e workshop. Podem participar o público interno e externo da universidade e as inscrições vão até o dia 19 de maio, pelo portal da Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Esporte. Quem preferir pode se inscrever presencialmente, na sala do programa Segundo Tempo, ao lado das quadras, na cidade universitária e no Laboratório de Educação Física e Saúde, no campus do Pantanal. Para saber a programação completa, visite o portal de notícias da universidade. Legenda Adriana Zanotto